Olá pessoal, olá amigos, amigas que têm acompanhado aqui o nosso estudo das obras de León Denis, em especial o estudo do livro O Porquê da Vida, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqueles que não participaram de nenhum dos estudos, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dos outros que já aconteceram, nós estamos agora no sexto, então vou colocar aqui o link dos outros cinco, e é importante que quem quiser, claro, se inscreva no canal, ative o sininho, se for possível divulgue nos grupos de WhatsApp, que chega um ponto em que o nosso vídeo começa a ficar naquilo que é chamado de bolha na rede social, e aí quando algum de nós resolve compartilhar onde nunca compartilhou antes, a gente rompe essa bolha e faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Qual que é o intuito disso? O intuito é a divulgação doutrinária, a obra de León Denis, em especial, ela é muito pouco conhecida, e ela é muito boa, vocês que já estudaram ou se não estudaram ainda vão perceber, não pelos nossos estudos, mas quando se faz aí, se tem o contato direto com a obra, que é uma obra muito rica e que precisa ser mais divulgada, então esse é o nosso intuito aqui e você pode ajudar muito, quando divulga esse vídeo, outras pessoas ficam interessadas, não apenas neste livro, mas em outras obras, e assim a gente colabora para divulgar o pensamento de León Denis e o pensamento espírita. Hoje nós vamos finalizar então o capítulo 1, o capítulo é intitulado Dever e Liberdade, e agora vamos falar aqui do último parágrafo, que é um parágrafo bastante extenso, então não vou lê-lo todo, vou recortar aqui alguns trechos, vídeos, mas fica aí o convite, sempre eu faço isso, para que a gente continue os estudos em casa, isso é muito importante, a reflexão pessoal, enfim, vamos lá. León Denis começa chamando a atenção, jamais a necessidade de Lúcifer sentir de uma maneira mais imperiosa, uma imensa transformação se opera no seio da sociedade. Vamos lembrar, o livro foi escrito em 1885, em 1885, León Denis vivia na França, que vivia realmente ali um período bem intenso de transformação, a França que havia pouco tempo ali, mais ou menos 14, 13 anos, havia saído da guerra franco-prussiana, estava no processo ali ainda de amadurecimento de tudo que foi vivido naquele período, e a gente pode, claro, trazer essa fala de León Denis para os dias atuais. Não só no Brasil, onde eu vivo, mas muitos aqui de fora acompanham esse nosso estudo, a gente pode continuar dizendo que estamos necessitados de luz, né? E que essa transformação ainda imensa continua se operando no seio da sociedade. E a busca, talvez, na época de León Denis, e que continua ainda hoje, é a busca por liberdade. Lembrando que uma das bandeiras da própria Revolução Francesa era a liberdade. E a mudança na sociedade se dá não só pela busca, mas por saber lidar com a liberdade que já se adquiriu. Então, é importante aqui, León Denis vai destacar que os homens, de certa forma, se libertaram de um pensamento dogmático imposto pela própria igreja. As instituições políticas e sociais se modificaram, e a gente pode dizer que continuam se modificando. E a gente percebe que a própria legislação vai se modificando, dando mais liberdade no aspecto. Em alguns momentos, a legislação pode até disciplinar essa liberdade. E essa disciplina tem que ser muito bem analisada, muito bem contida, para não cair no excesso de restrição. Enfim, a gente observa que, ao longo da história, a luta da humanidade, de certa forma, foi a luta por liberdade. Desde lá da época de Moisés, em que a população tentava se livrar de um domínio, de um outro povo, quando a gente vem ali, ao longo da história, não vou aqui citar os períodos, mas na própria Revolução Francesa, uma busca por se libertar daquele período de dominação imensa sobre a população, que vivia ali, de certa forma, subjugada, num regime que realmente foi ficando envelhecido, mas a própria população, depois, não soube lidar muito bem com essa liberdade, e a partir dela, produziu um período de muita instabilidade, levando, de novo, a um regime mais restritivo. Enfim, essas oscilações, ao longo da história, aquilo que ele chama de fluxo e refluxo, a gente precisa analisar muito bem. E é natural que isso se dê, quando a gente fica muito mergulhado num pensamento, de repente se livra dele, às vezes se comete excessos. Então, não pode, por conta de um excesso ou outro, ao longo da nossa história, tentar aí minimizar alguns aspectos valiosos da liberdade que possuímos. Alguns grupos, ao longo da história, empreenderam lutas em busca da liberdade, como, por exemplo, as mulheres, historicamente oprimidas, historicamente com muito menos liberdade do que os homens, vieram ao longo da própria história, fazendo as suas lutas em busca de direitos iguais. Enfim, são vários grupos, hoje nós vivemos, inclusive, um debate na sociedade em relação aos direitos da comunidade LGBTQI+, que, em um dado momento, não tinham os mesmos direitos os homossexuais, não tinham os mesmos direitos os heterossexuais, e aí começa-se uma... quando eu falo luta, é uma luta no bom sentido, uma luta desde a protestos, desde que pacíficos, embora ocorra, ao longo da história, também alguns protestos mais violentos, enfim, questões políticas envolvidas, no sentido de trazer a esse povo mais liberdade, e liberdade, inclusive, que passa por direitos iguais. Então, a luta da humanidade, além da luta pela liberdade, é uma luta também por direitos. Eu esqueci de citar uma questão de liberdade, até a liberdade enquanto nação. A gente observa ao longo da história, quando se comemora, por exemplo, a independência, daquelas que eram colônias dos seus colonizadores. Então, é uma data histórica que se comemora. É quando um país, de certa forma, se torna livre. Embora livre no sentido, vamos dizer, formal, ainda continua, em muitos casos, presos a algumas questões econômicas, mas isso pode ser um assunto para outro momento. Mas faz parte dessas lutas por liberdade. A questão é, será que estamos em busca apenas de direitos, sem observar os deveres que possuímos, não apenas enquanto coletividade, mas os deveres da própria consciência? Porque se eu não compreendo os deveres que eu tenho enquanto cidadão, eu estarei, de certa forma, com uma atuação comprometida. Com a minha liberdade, inclusive, não apenas em risco de ser tirada, pelo mau cumprimento dos meus próprios deveres. Então, é importante a gente dizer que há uma conexão muito forte entre liberdade e cumprimento de dever. E a gente pode analisar isso até do ponto de vista do sistema penitenciário. Quando eu infrinjo uma lei, quando eu não cumpro um dever, quando eu me torno um criminoso, no seu múltiplo aspecto, que a própria palavra traz, não vou fazer aqui agora a distinção de crime, mas quando eu quebro uma lei, quando eu não cumpro um dever, eu tenho a minha liberdade diminuída. E a gente pode fazer esse paralelo com a própria questão espiritual. Quando eu não cumpro as leis divinas, de certa forma, a minha liberdade no mundo espiritual e até em encarnações futuras, ela pode vir, num aspecto ou no outro, diminuída. Indivíduos que, às vezes, vêm com algumas limitações físicas, mentais, que renascem em algumas comunidades, em que a própria liberdade de expressão, a própria liberdade de pensamento, o pensamento é sempre livre, mas expressar esse pensamento em algumas comunidades, em alguns países, não é tão simples assim como em alguns outros que vivem em uma democracia, por exemplo. Então a gente precisa compreender que quanto mais nós cumprirmos os nossos deveres, então não é só uma preocupação com os meus direitos, mas com os meus deveres, a gente mais vai exercitar a liberdade, se não enquanto corpo, mas também no mundo espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é. Então veja que tem uma relação direta e que a própria nossa relação com as leis terrenas nos dá uma noção do que se refere, do que importa saber das questões das leis naturais. Leandrinho vai nos dizer aqui que o direito de alguns tornou-se o direito de todos, mas para que esse direito soberano seja conforme a justiça e traga seus frutos, é preciso que o conhecimento das leis morais venha regular no exercício. E que agora é um ponto interessante, porque ele vai dizer, olha, quanto mais eu conheço as leis naturais, as leis morais, melhor eu vou utilizar essa própria liberdade que eu possuo. Se eu não conheço essas leis morais, eu vou fazer um mau uso da liberdade, do meu livre-arbítrio, e aí posso incorrer em crime tendo a liberdade reduzida. Então vejamos o que ele fala aqui. Para que a liberdade seja fecunda, para que ela ofereça às obras humanas uma base segura e durável, ela deve ser completada por luz, sabedoria, verdade. Então vejamos como o Espiritismo vem nos auxiliar para que saibamos exercer bem a liberdade que já adquirimos, que se não é total, se não é plena, mas é muito melhor do que tínhamos décadas atrás. Dizendo ali, a liberdade para homens ignorantes e viciosos não é como uma arma poderosa nas mãos da criança? A arma, nesse caso, volta-se frequentemente contra aquele que a conduz e o fere. Então, a gente vê hoje, por exemplo, nós vemos um mundo digital, um mundo virtual, com redes sociais, e muita gente não sabe fazer uso da liberdade que lá possui. E a própria legislação de vários países começa a punir. Então, a liberdade, dizão dele, na mão desses ignorantes, se transforma quase como uma arma na mão de uma criança. De repente, volta contra aquele que fez o mau uso. A gente não pode confundir jamais liberdade de expressão, que é um valor, é uma conquista nas democracias, com a liberdade para cometer crimes. Porque tem pessoa que pensa, já que eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser. Pode, dentro do que a lei permite. E a lei não permite, por exemplo, incitar violência nas redes sociais. A lei não permite, por exemplo, que a gente propague notícias que possam... A questão das notícias falsas, a legislação está sendo aprimorada. Mas hoje mesmo você já consegue denunciar notícias falsas nas redes sociais, e aquela liberdade mal utilizada é bloqueada. E alguns indivíduos já podem, em breve, se já não estão, ser punidos por conta disso. Que não é só assim, ah, não, mas eu estou com vontade de publicar notícia falsa. Poxa, mas aquela notícia falsa pode comprometer a vida de alguém. A gente pode destruir uma reputação. A gente pode condenar pessoas sem que elas sejam criminosas. Lembro de um caso chamado Afemaria de Jesus, a mulher que foi assassinada no estado de São Paulo. Não me falo em memória da cidade de Guarujá, porque ela foi confundida com uma suposta... Com uma mulher que supostamente utilizava crianças para alguns rituais. E alguém viu essa mulher na rua, que não tinha nada a ver com a história, e contou, olha, é a mulher do WhatsApp, é a criminosa. E essa mulher foi linchada por mais de uma hora, por uma multidão de pessoas que a agrediram fisicamente. Depois de alguns dias, essa mulher veio a desencarnar. Tudo originado de uma notícia falsa, que circulou em que as pessoas... Ah, eu sou livre para compartilhar, mas não checando a fonte, a veracidade, compartilharam. E a gente pode dizer que aqui nós temos vários responsáveis por um assassinato. Não apenas aquele que criou a notícia, mas aqueles que ajudaram a propagá-la, também se tornam corresponsáveis, assim como aqueles que cometeram o ato. Então, há uma rede de pessoas comprometidas e que serão responsabilizadas, se não pela nossa legislação, mas pela sua própria consciência, por terem aí, de certa forma, incitado esse tipo de violência. Então, a própria liberdade de expressão, ela tem que ser muito bem analisada, para que a partir dela, a gente não incorra ou não influencie alguns tipos de crimes. Eu não posso, em nome da liberdade de expressão, defender, por exemplo, que as pessoas saibam por aí estuprando outras. Ou, em nome da liberdade de expressão, dizer que a gente agora pode matar. Não. Há limites, há regras, há legislação de vários países, já estão bem avançadas nesse sentido. Mas, aquilo que o Anderim fala, se a gente compreende as leis morais, se a gente compreende como elas funcionam, e se a gente vivencia o cristianismo, a gente, de certa forma, nem precisa de lei, porque a gente vai saber se regular com a liberdade que possuímos. Então, meus amigos, fica aí o convite para que a gente reflita, para que a gente analise como o capítulo chama dever e liberdade. Por isso, eu fiz aquela comparação. Quanto mais nós cumprirmos os nossos deveres, mais liberdade teremos. Se, eventualmente, nós descumprimos esses deveres, se nós incorremos em crimes, a nossa liberdade é reduzida. Isso não quer dizer que nós regredimos enquanto espírito, mas é que vivenciaremos uma experiência de menos liberdade para que possamos valorizar aquela que já tínhamos e não demos valor. Bom, então é isso por hoje. Muita paz, muito obrigado. No próximo estudo, nós iniciaremos o capítulo 2 do livro O Porquê da Vida. E, não se esqueça, se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Valeu, pessoal. Até o próximo. E, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.